No vídeo de hoje vamos relembrar a lista das 12 figuras moçambicanas com mandato de captura internacional emitido pelo FBI, mas antes peço para que se inscreva no canal, assim não perdas nenhuma novidade e ajudas o canal para o seu crescimento. Eis a lista das 12 figuras moçambicanas com mandato de captura internacional emitido pelo FBI, Armando Emílio Guibuza, António de Rosário, Manuel Chang, já detido na África do Sul, Gregório Leão, Henrique Esgamito, Alberto Chupande, Uma notícia dada naquela altura dava conta de que o antigo presidente da República, Armando Guibuza, acabava de cancelar uma viagem ao exterior, mais concretamente à Turquia, depois de tomar conhecimento de que o seu nome consta na lista dos 12 mandatos de captura internacional emitido pelo governo dos Estados Unidos no passado dia 27 de dezembro de 2018. Os Estados Unidos, através da sua embaixada em Maputo, solicitaram ao governo moçambicano para que colaborasse com o governo americano nem entregue incondicional de todos os elementos mencionados no mandato, com visto o fortalecimento da sua amizade e cooperação. Há também informações de que o FMI deu um prazo suficiente para que o governo moçambicano agisse de forma imparcial, através dos seus órgãos de justiça, fim do prazo, o governo americano, através do FBI, quer resgatar os implicados nos seus respectivos esconderijos para os deter, julgar e condená-los a fim de recuperar os seus dólares traviados. Em nome do povo, o único moçambicano que goza da imunidade e, por enquanto, o antigo ministro de Defesa Nacional, pelo fato de ser o presidente da República em exercício. Se gostou desta informação, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.